Deus cuidará de mim Debaixo de suas asas Deus cuidará de mim Quando eu passar pelo fogo O fogo não me queimará Quando eu passar pelas águas As águas não vão me afogar Quando eu passar pela prova Eu não vou desanimar Diga ao fraco eu sou forte O Deus que tudo pode cuidará de mim Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim Estou debaixo de suas asas Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim Estou debaixo de suas asas Deus cuidará de mim O Deus que é a nossa força, cuidará de mim O Deus que ama a família, cuidará de mim O Deus que opera maravilhas, cuidará de mim Diga ao fraco eu sou forte, o Deus que é tudo pode, cuidará de mim Deus cuidará de mim, Deus cuidará de mim Estou debaixo de suas asas, Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim, Deus cuidará de mim Estou debaixo de suas asas, Deus cuidará de mim O Deus que é a nossa força Cuidará de mim O Deus que ama a família Cuidará de mim O Deus que opera maravilhas Cuidará de mim Diga ao fraco eu sou forte O Deus que é tudo pode Cuidará de mim Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim Estou debaixo de suas asas Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim Estou debaixo de suas asas Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim, cuidará, Deus cuidará de mim Estou debaixo de suas asas, Deus cuidará de mim Deus cuidará de mim, Deus cuidará de mim Estou debaixo de suas asas, Deus cuidará de mim Amém.